Oi gente sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje é domingo e a gente ia para praia com meu pai com a Kátia mas a gente ficou com medo de chover porque tava dando previsão que ia chover e aí a gente resolveu não ir para a praia né e aí no fim das contas tá um calor danado e a gente vai no Pesca e Pague tô indo buscar eles lá daí eu chegando lá eu mostro tudo para vocês ainda a gente ainda não conhece lá só o meu pai e a Kátia que conhece que eles já foram é diz que tem piscina tem churrasqueira para essa carne lá dá para pescar vamos ver né o que 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 ela eu nunca fui não conheço as meninas também não conhece só tá indo eu e as meninas porque o João vai trabalhar então não tem como ele ir com a gente mas a gente vai lá conhecer se for legal a gente leva ele da próxima vez Oi gente já cheguei aqui na casa do meu pai vim buscar ele e a Kátia aqui ó Kátia tá de tava de casaco gente tem um calor desse mandei que eu falei para tirar né que tá louco meu pai tá aqui ó Kátia tá ali ó nós vamos no Pesca e Pague meu pai só sabe peidar gente Ave Maria agora vou fazer ele passar vergonha em rede nacional daí não tem agora que enchi uma garrafinha aí e aí a gente vai lá no Pesca e Pague nós ia para a praia mas desistir porque não temos dinheiro porque eu não temos dinheiro que a Monique é pobre a ele é só eu né chegamos aqui no Pesca e Pague vou mostrar para vocês como que é aqui eu empurrando o pai olha gente que lindo que é aqui aqui é a parte do Pesca e Pague para quem mora em Curitiba o Campo Magro Campo Largo também né porque eu vim de Campo Largo é nome do Pesca e Pague e Pesca e Pague do Rei bem gostoso gente ai tá cheio de gente também vai pescar aqui gente a gente teve que ver no outro tanque aqui porque é aqui pode levar o peixe embora se pegar lá no outro não podia a Julieta tá aqui ó meu pai olha olha o tamanho do peixe que o cara pegou que lindo por isso que tava difícil de tirar que lindo pessoal essa aqui é a parte das piscinas aqui no Pesca e Pague do Rei tem tobogã lá ó pessoal descer vou ver se eu consigo mostrar ali as piscinas para vocês aqui as piscinas das crianças olha pessoal só que não dá para entrar porque daí para entrar tem que pagar sabe eu vou ver o valor ali para falar para vocês daí a gente vai entrar na piscina daí a gente vai entrar na piscina daí a gente mostra melhor para vocês e olha os preços pessoal daí é de segunda a sexta até nove até nove anos é 15 reais e a partir dos nove é 25 reais aí a pessoa vê né o que compensa para ela daí a próxima vez que a gente vinha a gente vai tentar vim com João e aí a gente vai nas piscina né para conhecer mas é bem legal lugar oi gente já chegamos em casa depois daquela hora ali eu não gravei mais nada que a gente chegou na casa do meu pai e aí a gente começou a conversar e brincar e eu não acabei não gravando mais nada né o João chegou antes da gente chegou ele já estava em casa mas é foi um dia bem produtivo bem legal bem divertido e é isso se gostaram espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa seu like se inscreva no canal se não for inscrito ative o sininho para todas as notificações e me siga lá no instagram que eu estou sempre postando alguma coisa por lá um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau